Música Música Continuidade aqui Opa Música Deu continuidade aqui na Gameplay Pura Pera Pco visco Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou dar uma volta pra sair aqui Essas gostas, daqui a pouco brota um bicho daqui Falei que ia brotar? Falei que ia brotar Tá novo? Matei de novo, garoto De vida pra caramba vai matei Vamos beber uma cadeia Não esquece de sair agora ou não? Vamos chegar a sair agora ou não? Obrigado. Obrigado. Ah 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 Oh Será que eu abro essas portas ou não mano? Ah Putz Deixa eu Ah 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 Cá Ah 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 A guarda... O que é isso? E que o que é isso? Já era! Caraca! Isso aí foi o osso! Ficou muito bem, meu Deus. Fechou, não tá saindo em frente aqui. Nossa! Tá, aqui eu tenho que fechar ainda pra ajudar. Mais uma moeda. Não tem jeito agora, por que que serve essa parte de uma moeda? As moedas até agora são uma... Se ajeita pra estorval. Não tem jeito agora. Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Ah, eu vou colocar aqui O que é que tem uma rada, né? Olha o tesouro. Olha a salgaça. Olha o tesouro. Olha o tesouro. O que é o tesouro? Ah, sim, bem no começo do game, no final dessa área. Opa, não consegui. Ah, amor. Abre espaço. Puts. Mais uma vez, estou acostumado a bater com o RB, por causa do jogo Halo. E agora... Fiz essa parada toda. Essa aí é a única vida que eu tinha. Vai ser a única vida que eu tinha. E eu acho que vai dar merda. Mas vem, galera. Antes de eu seguir, eu vou salvar esse vídeo. E a gente já dá continuidade no próximo, valeu? Então, até daqui 5 minutinhos. Tchau. Curtam, compartilhem e não se esqueçam. Com 500 inscritos e com 1.000 inscritos terão sorteios, viu? Tchau. 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 Tchau.